Música Parlamento Nacional e Plenário Icos Mandato e Legislatura da Lima aprova a deslocação do Presidente da República, José Ramos Horta, da República França na República Federal Alemanha, a rua se loram do anulo, to loram do anulo, resingualo, fulhanem. Durante a França, seu Estado participa-se em meire internacional o tema de New Global Finance Impact. Nune deslocação refere, aprova o voto a favor, rato nulo, contra zero, na abstenção zero. Oi, Dene, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, reta no assentimento a tua visita de trabalho e a França na Alemanha. Distintos Deputados, o sub-técnico será resolução e o assentimento tem que publicar, hoje também a viagem realizada. Resolva que era a resolução, e hoje tem que enviar a publicação urgência. Tira Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo 035, número 12, a linha H defini, o Parlamento Nacional, mag-fautorização da Presidente da República atu halal visita a Estado. Aderito Simenis, Zem dos Santos, Jemen. Aderito Simenis, Zem dos Santos, Jemen.